Olá galera do Facebook, meu nome é Johnny e eu estou aqui para gravar uma tag para vocês, tá? E essa tag, ela se chama Um Perfume que Surpreende. Ele foi feito pela Thaís Heitor, eu vou passar o link dela aqui abaixo, tá? Para vocês estarem vendo, ela é uma pessoa muito divertida, muito legal, os vídeos dela são mó maneiras, já rio muito, tá? Vocês são mulheres que querem saber mais sobre perfumes, sobre dicas de beleza, essas coisas todas, assistam o vídeo da Thaís, os vídeos da Thaís você vai gostar. E se você é homem, tem muitos vídeos da Thaís interessantes para homem, inclusive para você conhecer um pouco mais o universo feminino. Eu mesmo, por assistir esses vídeos da Thaís, eu já peguei dicas boas e presentei a minha namorada e ela gostou muito. Então, você quer presentear alguma namorada, alguma menina, surpreender alguma menina, Thaís vai te ensinar como, tá? Tá bom? Me desculpa a minha voz, é porque eu estou com um aparelho aqui que não tem como sair no céu da boca, então está prejudicando a minha fala. Então, eu peço aí, estou dizendo desculpa se minha voz estiver com som estranho, tá bom? Então, essa tag aí, ela possui 18 perguntas. Eu não quero ser tão sucinto e nem tão longo nas coisas, eu quero falar, né? Esse já é o terceiro vídeo que eu estou tentando fazer, terceiro não, quarto, né? Então, ele tem um tempo certo, eu coloquei, temporezei ele aí para não ficar muito comprido, tá bom? Então, vamos falar logo aqui, sem mais delongas, desses perfumes aí e nessas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, a Thaís Heitor quer saber. Qual é o perfume nacional de preço bom que para você tem um cheiro de perfume caro e importado? Essa também foi fácil, vou falar para vocês qual é só o perfume mesmo. É esse perfume aqui, Coffee, da Boticário. Eu já senti cheiro de alunos meus com ele. Eu jurava que era perfume importado, era perfume caro, tem um cheiro chique. Muitas pessoas conhecem esse perfume, não precisa nem falar tanto, tá? Então, foi um perfume que eu adquiri por causa que eu senti ele no ar, quando as pessoas passavam, deixavam o rastro. E quando eles me falaram que era Boticário, eu te juro para você, eu não acreditei muito na hora não. Só que eu fiquei assim, o quê? Fiquei com uma interromação na cabeça, tá? Esse perfume aqui tem uma fixação, pelo menos em mim. E olha que eu não sou o melhor exemplo de fixação, tá? Ele fixa muito bem. É uma fixação de, sei lá, coisa de 9 horas, 8, sei lá. Eu acho que é uma fixação ótima. Eu não tenho o que reclamar. Já espirrei ele no braço para dormir, no outro dia, quando eu acordei, estava ele lá. E todo mundo sabe que dormiu, você soa muito, o perfume acaba saindo, ele estava presente. É um perfume que dura para o dia, assim, dura o dia inteiro, mas para os dias mais, temperaturas um pouco mais baixas. Não uma coisa de 30 graus, não uma coisa. Eu acho que abaixo de 25 graus não é ruim não, tá? Então, esse é o coffee. Pergunta número 2. Qual o perfume que quando você usa te traz conforto? Eu escolhi um perfume mais especial, que é o Pink Sugar do Acolina aqui, tá? Ai, eu falo Pink Sugar direto, desculpa. Blue Sugar do Acolina. As mulheradas falam tanto de Pink Sugar na comunidade do PA, que esse nome Pink Sugar já ficou agarrado na minha cabeça, igual uma nhaca. Então, esse aqui é o Blue Sugar. É a versão masculina do Pink Sugar. Esse perfume, ele me traz conforto, porque ele me lembra sobremesa. Esse perfume tem um cheio de calda de pudim queimado. Só que ele não incomoda esse pudim. Ele, você espirra na hora, ele pega e fica um pouco, meio, sabe, forte. Depois de cinco minutos, ele sai. É um perfume que é masculino, mas as pessoas falam que ele é compartilhado. Eu vou falar para você, esse perfume não diria que ele é masculino, compartilhado, não. Eu acho que esse perfume são para poucas pessoas, tá? Não importa. Ele, para homem, se você é um homem muito sério, ou um homem muito tímido, isso aqui não combina com você, tá? Esse perfume é mais para um homem mais falador, um homem que é mais desinibido. E para quem julga ele ser compartilhado, ele, é, eu não, ele não é tão, não acho ele tão assim, feminino ser compartilhado, não. Eu espirrei no braço da minha irmã, para minha irmã experimentar usar. Eu, ele é doce, ele lembra perfume feminino por ser doce, mas eu, sei lá, essa cauda dele, deixa ele com um cheiro mais masculinizado. Então, eu acho que para uma mulher utilizar ele, ele ficar bem casada, legal com ele, eu acho que ela, tem que ser uma mulher que tem uma personalidade bem forte. Eu acho que tem que ser, tá? Então, esse perfume me traz conforto porque ele lembra sobremesa, me lembra assim, sabe, quando você está com fome, aí a mamãe ou a vovó, né, fazem uma comidinha gostosa, aí depois vem aquela sobremesa. Isso daí, isso aí me traz conforto, sabe, aquela coisa assim, ai que delícia, sabe aquele cheiro que faz você viajar na maionese, eu estou viajando na maionese, tá bom? É esse cheiro. E esse perfume, ele foi descontinuado, tá? Consegui ele de 100ml, se alguém tiver interesse de me perguntar aí como que eu consegui, ou quem eu consegui, eu passo a informação para vocês, tá bom? Eu consegui ele fora do Brasil, eu não consegui ele aqui, ele está difícil de encontrar, ainda mais 100ml. Um outro, tá? Desculpa, Thaís, de estar burlando aí sua tag, eu tenho um outro perfume que me traz conforto, é o Flor do Malo. Não, com certeza, não vai dar para ler, essa câmera não está das melhores, eu não sei se a iluminação está ajudando muito. O Flor do Malo, esse perfume, ele me traz conforto, porque eu acho que nada melhor do que você tomar um belo banho para conforto, né? Às vezes se está frio, você toma um banhozinho bem quente, você sai tão bom, e se está calor, você toma um banho fresco, você sai tão refrescado. E sabe, aquele cheiro de, a sensação que você passa com ele, é como se você estivesse tomando um banho. E ele tem muitas flores, flores brancas nele, ele é um perfume floral. Ele é um perfume que foi feito para o público masculino, mas muitas pessoas falam que ele é compartilhado também, eu acho porque ele ser tão floral. Só que ele é um floral que não vai deixar o homem no cheiro de mulher. Assim como o Blue Sugar, ele não vai deixar você, por ele ser um pouco doce, um pouco doce, no liquido, né? Por ele ser bem doce, ele não vai deixar você no mesmo cheiro de mulherzinha não, tá? Esse ele é bem forte também, eu não gostei não, eu já mandei minha irmã já experimentar esse aqui, eu sei lá, eu acho que a mulher fica muito, muito, sei lá, peituda, no sentido muito, parece que fica muito mulher mandona. Eu gosto de mulher delicada, sabe, esse negócio. Mas coisa que eles falam, perfume não tem sexo, né? Perfume é mais sobre personalidade, então não tô falando sobre isso. Então Flor do Mala, Flor do Mala, eu acho que é assim que fala, ele é um perfume disso. Ele parece que você tomou um banho com um sabonete branco, mas um sabonete branco caro, caro mesmo. Esse perfume tem coisa de, sai igual de espaco, você entrou em uma banheira, sei lá, talvez cheio de flores brancas e tal, é muito bom. Ele tem uma flor que não sei se é flor de azahar, que eu acho que é isso que fala. Outro que fala que é a Neroide, não sei se é a mesma coisa, diferente, se alguém souber me fala, me corrija que eu não vou ficar ruim não. Ele dá um cheiro bem forte. Eu acho que ele é um perfume que, por mais que as pessoas falam que ele é compartilhado, e por mais que o vendedor também venda ele como masculino, eu creio que a masculinidade dele tá porque ele é muito forte. Eu acho que ele é um perfume muito forte, eu acho que a masculinidade dele tá nisso daí. Eu falo que é forte, é um perfume pesado, tá? Então esse perfume me traz conforto porque ele me lembra um banho depois de um dia interessante de trabalho, tá? E as pessoas falam isso. Vamos pro próximo aqui. Você tem ou teve algum perfume que a maioria ama, mas que você não ficou fã? Sim. Eu não vou mostrar porque eu não comprei, tá? Eu não comprei. Ele é o Blue de Chanel, acho que é Blue que fala. Blue de Chanel. Blue, Blue. É, essas coisas assim. Eu acho que as pessoas faziam tantos escândalos, né? As pessoas ficaram... Foi um perfume que a maioria ama, né? É um perfume que a maioria ama, mas eu não amo. Eu achei ele gostosinho. Tanto que eu até comprei um... Um... Um contratipo dele. Eu tenho um amigo chamado Sávio Cavalcante. Ele faz perfume na casa dele. Ele não fica aquela coisa industrializada, fica uma coisa perfeita, cara. Esse daqui, ele parece muito. É idêntico. 99% parecido. 1,9% ainda. Ele... É um perfume legal. Eu comprei porque ele é um perfume versátil. Todo mundo que me sente quando eu uso ele, se você realmente pensa mesmo que é Blue de Chanel. Eu falo assim, é Blue de Chanel, né? Aí eu falo, é Blue, mas é Blue de Sávio Cavalcante. Então, se alguém tiver interesse aí, alguma coisa de Sávio Cavalcante aí, eu vou... Mas se eu for falar alguns perfumes dele, eu coloco o link dele pra vocês verem abaixo, tá? Então, assim... Então, eu não comprei. Eu acho o Blue de Chanel maneiro, maneirinho, legalzinho. Ele não é ruim, ele não é ruim. É um perfume legal, só que eu não entendo porque é um escândalo. Eu não entendo porque é um alvoroço, algazarra em volta do Blue de Chanel. Quando é Blue de Chanel, parece que as pessoas gritam, sobem as paredes. E eu falo pra você, cara. Quando eu experimentei esse perfume no shopping, porque eu fui numa loja, eu fiquei muito decepcionado. Eu criei tantas expectativas em cima desse perfume. Eu fui praticamente quase pra... Eu acho que eu fui pra comprar ele, se eu não me engano. E eu fiquei assim, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que você tem cheiro de perfume normal. É, pode ser... É minha percepção, aquele negócio de gosto, é gosto, eu respeito quem gosta de Blue de Chanel. Eu gosto dele, quem ama, ama e tal. Mas eu só não acho que ele não me cativou, não. Né? Eu sei que vou ser pedrejada por isso, porque quando eu falei que eu não sou cheiro de Blue de Chanel, a gente quase até me matou. Quase parece que é um pecado, parece que eu sou um herédio por falar isso. Mas, tá bom, vamos lá. A próxima pergunta que a Thaís fez na tag dela aqui também, é... Você costuma comprar mais de um frasco de um mesmo perfume, se sem qual ou quais você tem? Não, pelo amor de Deus, não. Não, não, eu não cheguei a ser doido a esse ponto pra fazer isso, não, tá? A minha família já me crucifica, eu já sou crucificado, tô querendo até esconder meus perfumes pra quando eles chegarem aqui nem ver. Se eu comprando um diferente de cada, eles estão querendo me internar no sanatório, a minha namorada parece que vai fazer até campanha de oração pra ele de libertação, né? Falei pra ela que ela pode orar. É... Entendeu? Mas e se eu começar a acumular, se eu comprar perfume, pra que eu iria fazer isso? Ah, vai ser descontinuado? Se for descontinuado, se for descontinuado, vai ser e adeus, bye bye, tchau e tá de boa. Então, eu vou pra próxima aí, não tenho e nem tenho interesse de comprar mais de um, de acumular. Não tenho nada contra quem faz isso e todo mundo que faz isso sabe muito bem que é doideira, tá? Então, eu percebi que é doideira, eu optei não fazer, mas já fiz coisas do tipo já, tá? Então, eu já me dei mal com isso, já tive prejuízo com isso. Ah, vamos pro próximo aqui. É... Você tem algum perfume contratipo? Sim, tenho. Vários. Qual? Ah, eu tenho praticamente a maioria do sabe, tá? É... Tem aqui... Blood... 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 Sabe, Cavalcante? É... Eu tenho... Hipnose... By, Sabe, Cavalcante, Man, tá? Mas, por exemplo... Eu tenho... Aqui é... Low... G... Cavalcante, não é Low G... Sei. É... Eu tenho também... Elementos... Boss... By, Sabe, Cavalcante. É... Tenho alguns Up, tenho... Fator 5 aqui, tá? Eu gosto de alguns contratipos, sim, tá? É... É... Na mesma pergunta aí, pergunta assim... Se parece mesmo com o original, alguns sim, alguns não. Não tanto, tá? Os do Sabe, Cavalcante, eu já testei. Todos que eu testei do Sabe, Cavalcante, eu falo, é 99%, 1,9% parecido. Eu já testei os originais, eu já testei o dele. Se me vendarem, espirrarem, mandarem sentir o cheiro, eu acho que eu não sei qual é a diferença. Eu falo de sério pra você. Eu não sei se é porque ele faz uma versão, por ele fazer em casa, ele demora 20 dias, mais ou menos, pra fabricar um perfume, ele tem todo um luxo lá, todo um carinho, um amor, né? E ele faz em versões de áudio parfum. Então, eu acho que isso daí também faz o perfume ficar com uma fixação muito boa, muita essência aqui dentro. E tem uns, eu já falei, já teve uns da Up, por exemplo, minha namorada usava o Fantasy da Up, antes de eu comprar um original pra ela, e era muito parecido mesmo. E eu já senti o 212 da Up, não achei nada a ver com o 212 original. E com o da Fator 5, eu tenho esse aqui, ó, esse Polo Sport aqui da Fator 5. Gente, eu não tenho nada a ver com o Polo Sport, graças a Deus, porque eu prefiro muito mais ele do que o Polo Sport, porque eu acho que ele fica melhor do que o Polo Sport da Ralph Lauren, e ele é mais adocicado. Eu gostei muito mais dele, eu não abro mão desse perfume, não. Eu falo pra você, se eu quiser comprar um Polo Sport, eu posso comprar, tá? Graças a Deus, eu tenho condição. Mas eu não abro mão desse perfume aqui pelo Polo Sport da Ralph Lauren, não, tá? Então, vamos então pra próxima aí. Qual é o perfume que no momento é o seu cheiro? Bom, é, eu acho que todos os meus perfume são os meus cheiros. Eu falo, eu uso, eu acho, eu chego a usar. Eu vou sempre perguntar que cheiro de perfume eu tô usando, eu não sei. Porque na minha camisa tá um aqui. Eu acho que eu passei um seite da Carolina Herrera aqui. Eu acho que eu passei um Pida de Venture aqui. Aqui tá com Eras da Versace. Aqui tá misturado Eras da Versace com Coffee Passion. Tá tudo assim, misturado, tá? Então, é, é, eu tenho vários cheiros. Às vezes eu crio cheiros pra mim. Às vezes eu falo que um perfume eu uso dois, até três perfumes no tempo. Às vezes a pessoa pergunta que perfume é esse. Às vezes eu nem sei nem responder, tá? É, mas eu tentei fazer uma balanceada de um perfume que eu utilizei mais nesse último dia aí. Nesses últimos dias, na verdade. Eu fiz, eu achei que eu usei mais o Lolita Lempica Almescuri, tá? É, foi o perfume. Eu não tenho muito o que falar sobre esse perfume agora. É um perfume muito bom, muito alcaçuz. Se você tem algum interesse e quiser me perguntar, pode me perguntar que eu falo sobre ele, tá? É um perfume que a fixação dele é maravilhosa. É coisa de mais de dez horas. E são poucos perfumes que nem grudam mais de dez horas. Esse perfume tá aqui. Não é um perfume que você usa que é fortíssimo de matar, não é. Eu acho que ele é bem equilibrado. Eu acho que esse perfume é uma obra de arte também. É, a única coisa que, sei lá, que me desaponta nele, é porque a projeção dele é a mesma. Ele fica projetando o tempo todo, né? Prátima das doze horas que você usa, ele fica projetando. Mas ele parece que você não... Ele não tem parece que as três estágios do perfume, que no começo ele tá de um jeito, depois ele vai ficar de um jeito, depois fica... Ele não, ele fica com o mesmo cheiro, parece. Você fica projetando aquele mesmo cheiro durante, sei lá, umas dez horas, assim. Mas eu gosto dele pra caramba. É um perfume que eu não abro mal. Eu vou, com certeza, acabar esse, eu compro outro. Bora pro próximo. Qual o perfume que quando usa, costuma receber elogios? Eu recebo elogios, recebo elogios com tantos perfumes. Mas um que me chamou muita atenção, especial, foi um perfume que a minha namorada me elogiou muito com ele. Então eu uso ele quando eu quero ser elogiado por ela. Eu não sei falar o nome desse perfume aqui, porque eu não sei falar francês, eu só sei falar inglês mesmo. Eu só sei que eu aprendi a falar o nome da marca, que é Eves Saint Laurent. Agora, o perfume, o nome é, acho que é La Nuit de L'Homme, não sei se é isso. Perfume maravilhoso, ela fala que tem cheiro de homem rico e tem mesmo. Se você também tem interesse em saber mais sobre o perfume, pode me perguntar que eu passo uma percepção pra vocês. Esse é um perfume que, com certeza, você que é homem aí, quer arrasar com as mulheres, tem certeza que você vai chamar a atenção das mulheres com esse perfume, tá? Esse aqui é um baita de um perfume, tá bom? Próximo perfume que a gente vai falar aqui agora, eu vou ler a pergunta, tá? Se tivesse uma balada animada para ir hoje, qual perfume escolheria para usar? Eu sou crente, eu não vou na balada. Eu sou sério, eu sou crente, eu não vou na balada. Mas eu vou no show gospel. Não tenho ido tanto ultimamente, mas eu vou no show gospel. Ou alguns aniversários gospel, coisas gospel. Mas se eu fosse numa balada, ou quando eu quero ir para um lugar que eu sei que eu vou pular, eu vou suar muito, né? Eu sei que um perfume que é muito bom pra isso, é o mesmo que a Thaís falou no dela, só que ele é só masculina. É o 212 VIP. Man. Gente, 212 VIP, ou 212 VIP, se você quiser falar. É um perfume bom pra balada. É todo o marketing dele é pra balada. Esse perfume tem cheiro de vodka, misturado com caviar e mais um monte de coisa. Acho esse perfume muito bem elaborado. Muito bom. Porém, não é na balada, por isso que ele ainda está um pouquinho cheiro. Tem um ano que eu comprei ele. Eu me pergunto às vezes, por que eu não uso mais esse perfume? Eu queria usar mais, eu não sei por quê. Perfume tão bom, tão chique. Cheiro de gente chique, cheiro de gente VIP mesmo, como diz o nome. Esse ou feminino são ótimos pra ir pra balada com esse perfume. É um perfume que gruda muito mesmo. É bom, projeta pra caramba. Próxima pergunta aqui, do próximo perfume. Qual o perfume que você ama e que acha que poucas pessoas conseguiriam gostar? Gente, eu amo esse perfume que eu vou falar logo, sem delongas. Le Molle Jean-Paul Gaultier. Não sei como se fala isso aí. Le Malle, Le Malle. Le Malle, Le Malle. Esse perfume aqui, cara, eu fico triste porque todo dia eu venho um desapego desse perfume. As pessoas parecem que compram ele. É triste, né? Qual o perfume que você ama e acha que poucas pessoas conseguiriam gostar? Eu acho que é esse. Felizmente, felizmente. Eu vejo muitos desapegos deles. Eu acho que o clima do Brasil não contribui muito com as pessoas, não. Eu acho que tem pessoas, às vezes, que encontram outro e querem desapegar. Eu comprei um Flunker dele, em versão Summer, para poder usar no Summer e estar com o cheiro dele. Esse perfume é bem abanilhado. Felizmente, vejam, a gente está pegando esse perfume. Tem alguém que já falou que esse perfume é batido. Eu não crie, esse perfume não é batido aqui no Brasil, não. Porque como esse perfume é batido no Brasil se as pessoas compram ele e desapegam dele? Sei lá. Isso aqui é menta, menta, hortelã, sem menta. Lavanda e baunilha. Tem muito mais notas, mas é o que eu mais sinto dele. Infelizmente, o clima do Brasil não colabora muito com ele, não. É uma pena. Se me ouvir, eu acho que vai durar uns 4, 5 anos. Tá? A próxima pergunta é... Mostre um perfume que custou baratinho e que você não abre mão. Perfume que custou baratinho e eu não abro mão de ter é esse aqui, ó. Blue Seduction, do Antônio Bandeiras. Cara, vou falar pra você. Todo homem que se preza tem que ter esse perfume. Tem que ter esse perfume. Todo homem que se preza tem que ter. Esse perfume aqui, eu não gosto de melão. Mas ele tem uma nota de melão. Só que não é um melão artificial. Parece bastante com melão natural. Não é aquela cheira de bala de melão. Aquela coisa nojenta, inventada, não. É cheiro mesmo do melão. E mais, ele tem uma nota salínica, tipo de água do mar. Esse perfume aqui... Quando eu sinto o cheiro dele, parece que eu tô tomando banho de praia. Quem gosta de tomar banho de praia vai gostar desse perfume. Ele tem cheiro de praia. Não de maresia. Mas parece que você sobe em cima de uma pedra lá. Vai tirar alguma foto lá. E dá aquelas ondas estourando. E vem aquele vapor da onda acima de você. Você sente que é cheiro, sei lá, cheiro de água do mar. Alguma coisa. É assim. Se você ama praia. Você é homem ou mulher. O que é que é isso? Tem a versão feminina também. Pra uma mulher. Se você gosta de praia, você vai gostar desse perfume. A não ser que você já tenha enjado a praia. Mas ele não tem cheiro de maresia. Vamos pro próximo perfume. E próxima pergunta. Ah, eu gostei dessa pergunta aqui. Achei maneiro. Um perfume que marcou época na sua vida. Blue jeans. Vai versátil, tá? Esse perfume meu aqui é mais como uma lembrancinha. Como um souvenir. Do que como eu uso. Eu falo assim. Eu tenho ele. Eu não uso ele. E nem penso em desapegar desse perfume. Esse perfume aqui é como uma lembrança. Foi o primeiro perfume. Ele marcou época na minha vida. Porque foi o primeiro perfume que eu comprei pra mim. Sabe? Eu fui trabalhar. O meu primeiro serviço. Eu trabalhei. Ganhei o meu salário. Eu quis comprar o meu perfume. Blue jeans é baratinho. Era, né? Que foi descontinuado. Talvez você encontre aí. Não sei se ele tava aumentando. Então, eu particularmente, quando eu soube que ele foi descontinuado, eu falei. Eu tenho que comprar esse perfume pra ficar como uma lembrança pra mim. Porque eu não vou usar, cara. Eu já tô velho pra usar esse perfume. Esse perfume é pra pessoa que é de menor. Beirando uns 20 anos. Então, assim. Eu usei esse perfume quando eu era praticamente de menor. Praticamente. Quando eu fui vacinar minha carteira. Eu admiti uns 18 anos. Então, esse perfume pra mim tem um cheiro de independência financeira. É. Não é que independência financeira. Eu acho assim. Quando eu falo de independência financeira, você não depender das pessoas pra te dar dinheiro, né? Então, assim. Esse perfume me lembra isso. Me lembra, né? Você não poder precisar. Ele me traz essa lembrança. Desde quando eu comecei a trabalhar. Eu lembro que o meu primeiro salário. E que eu nunca mais tive que ter pedido do meu pai e da minha mãe implorar a eles pra me dar dinheiro. Isso marcou a minha vida. E esse perfume estava presente, inclusive. Então, assim. Eu expir o rei do paciente. Eu cheiro dele. Talvez. Tem um dia que me dá uma louca na minha cabeça. E eu use ele. Mas vai ser meio difícil. Esse perfume aqui vai ficar mesmo como... Aquelas garrafinhas da Coca-Cola pequenininha. Não tem só. Compre só pra enfeitar. Ele vai ficar esse. Eu comprei ele em desapego só por 50 reais. Olha só que maravilha. A pergunta de número 12 é... Você hoje é um noivo. Qual perfume usaria em seu casamento? Bom. Ao separar esse perfume aí. Eu pensei bem nele. Eu levei muito em consideração várias coisas. Primeiro, eu acho que o homem. Ele é mais pro coadjuvante do casamento. A noite é da noiva. A noiva tem que brilhar. Então, a noiva tem que usar alguma coisa. Né? Pra agraciá-la mais. Mas o homem também não tem que usar uma coisa. Que também, que parece que a gente não tá usando nada. Né? Eu acho que um perfume que é muito legal para um homem usando casamento é o... O Almo. Tá? Valentino. Tá? Que tem o nome Valentino. Esse perfume aqui, ele... Ele é um perfume que... Passa confiança. Eu tava vendo a propaganda dele e tal. Ele é sobre determinação. Mulheres, quando falam em casamento, elas todas se suspiram. É aquela coisa quase como um conto de fadas. Essas coisas assim. E já para um homem, casamento é uma coisa mais diferente. O homem já leva o casamento mais como coisa de compromisso, sabe? Porque é aquela coisa, você tá construindo uma família, né? É responsabilidade, né? Também, essas coisas assim. Por exemplo, ele tem que tá passando um certo tipo de segurança. Eu acho que o homem subir ao altar, ele tem que subir ao altar com segurança. Esse perfume aqui, ele remete bastante segurança, sabe? Ele tem um cheiro de madeira cortada, sabe? Quando você vai numa marcenaria. Eu tenho um tio que tem uma marcenaria. E quando ele corta a madeira, eu acho que ele cheia um gostoso da madeira. Essa aqui é a sensação que eu tenho. Eu sei que esse perfume aqui, ele é muito bom. Ele tem aí, né? Chocolate. Ele tem avelã na combustão dele. Couro. É muito maneiro. É um perfume que muitos falam que se parece, né? Com o da Dior. Ele se parece um pouco. Só que eu achei esse perfume que é mais reformulado. Eu achei ele mais maneiro do que o da Dior, tá? Então, assim, um perfume que com certeza, se fosse eu, fosse casar hoje, né? Eu usaria esse perfume. Porque ele é um perfume que ele não invade o ambiente. Mas ele não é um perfume muito timidozinho. Ele fica bem um perfume meio termo. Eu acho que você não iria tirar a atenção da noiva, entendeu? Mas você estaria bem posicionado, né? Com esse perfume. Então, eu não tenho utilizado muito esse perfume. Por que eu falo com você? Eu, ultimamente, eu estou usando coisas mais fortes do que isso. Estou aproveitando o clima de inverno e usando coisas mais fortes, tá? Mas esse perfume aqui, ele é muito bom. Ele funciona com noites, né? Noites que não sejam tão quentes e tal. Ele é um perfume bom. Eu ainda vou utilizar muito ele ainda, tá? Especialmente, eu acho que ele combina muito para ir para a igreja também, tá? Então, tá aqui. Valentino Omo. Então, próxima pergunta. É a pergunta de número 13. Que diz. Indique um perfume que considera perfeito para presentear um amigo especial. Então, eu vou indicar um perfume, né? Perfeito para presentear um amigo especial. Eu acho que esse negócio de dar perfume para um amigo, eu acho só se você conhecer muito mesmo, saber que ele gosta. Mas, digamos assim, ah, eu vou indicar para vocês algo que seria bom. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser difícil de errar. Muitas pessoas apostariam em coringas, né? Às vezes, coringas podem, né? Tender para um lado mais, sei lá, mais sem graça, pelo menos na minha opinião. Tem coringas que são bons, mas tem coringas que são meio sem graça. Então, eu daria um perfume que eu sei que todo mundo gosta. De preferência, quando as pessoas falam bem batido. Eu acho que eu daria o Amelian, porque até hoje pode existir. Com certeza, ele existe. Eu não conheço ninguém que não gosta desse perfume. Entendeu? Eu nunca vi, com certeza, ele deve ter tido desapegos dele, Mas, eu praticamente, eu nunca vi desapegos dele. Entendeu? Eu nunca vi, mas deve existir. Eu acho que a taxa de rejeição desse perfume é muito, muito, muito baixa. Tanto que, quando eu pergunto sobre esse perfume em vários lugares, e a gente vê, a gente conversa sobre o Amelian, a única coisa que as pessoas falam é, pena ser um perfume tão bom e tão batido. Eu não ligo para esse negócio que eu já falei, que eu não ligo para o negócio de batido. O perfume pode estar batido, pode estar quebrado, pode estar rachado, pode estar o que for. E se eu gosto do cheiro, eu vou usar. Eu, pelo menos, na minha opinião, se eu quiser exclusividade, ou eu vou comprar um nicho, perfume de nicho, que eu sei que são poucas pessoas que compram, ou eu vou num... num... num perfumer, como eles falam, num perfumistas, num perfumista, e vou pegar e vou comprar, pedir para ele fazer uma fragrância para mim. Mas eu não ligo para isso, não. 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 É uma coisa que eu não estou nem aí. Mas eu indicaria o Amelian, realmente, por ele ser um perfume bem forte, um perfume que muitos homens gostam. E, por isso, simplesmente, que a taxa de rejeição é bem baixa. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, né? Se vocês quiserem aproveitar, é para... As pessoas riam, e falam assim, ah, eu vou dar um perfume para mim, um perfume muito caro. Então, assim, eu queria até falar sobre uma amiga minha, tá? Porque se você quiser presente algum amigo com algum perfume, é a minha amiga Dani Galego. Ela vende perfumes a preços maravilhosos, muito bons, tá? Eu, até hoje, eu não encontrei pessoas que fazem preços melhores que o dela, tá? Eu sou, assim, eu sou cliente assíduo. E eu estou falando isso mesmo como cliente mesmo, tá? Gente, eu não ganho comissão falando isso aí, porque vem lá, Johnny está fazendo aí, né? Um merchan aí. Não, não. Eu estou recomendando para vocês. Vocês querem presentear um amigo? Você acha que é um perfume muito caro? Vê um perfume com a Dani, que a Dani vai ter sempre um perfume bom para você presentear um amigo, tá? Eu vou colocar o link da Dani aqui embaixo, Facebook, e-mail dela, para vocês que não a conhecem, contatá-la. Ela é muito atenciosa, pode perguntá-la sobre preços, coisas, várias coisas sobre perfumes, que ela vai com muita atenção tratar bem vocês, tá? Abraço aí para a Dani, tá? E continue sempre esse bom serviço que você está fazendo. Bom ou não? Excelente, tá? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Se alguém te perguntasse hoje, que perfume você quer de presente? Qual você escolheria? Bom, se eu pudesse escolher um perfume, eu queria escolher um perfume que eu gostaria, que eu tenho curiosidade. Seria, eu não sou muito, eu não ligo muito esse negócio de, como falei já anteriormente, eu não ligo esse negócio de nicho, não. De perfume de nicho e tal. Eu não ligo esse negócio de curiosidade, não. Eu não me sinto ofendido se eu estiver utilizando uma milha, e a pessoa fala, ah, você está usando uma milha? Eu falo, estou, né? Legal, é bom. Eu não ligo para isso. Então, assim, é um perfume que eu gostaria, que eu estou muito interessado em conhecer o cheiro, até comprei um decante, para saber se ele realmente é bom. É o Chocolate Gritty, da Montale. Ele é um perfumezinho caro, eu encontrei ele por 500 reais, novo lacrado, entendeu? Eu gostaria muito de ganhar esse perfume, por causa que eu fiquei muito, muito, sei lá, eu vou falar que eu vou ser intrigado com esse perfume, porque falaram, né, que ele é um perfume que tem um cheiro bastante chocolate, achocolatado, mas ele não é um cheiro sintético, igual muitos têm. Então, assim, eu gostaria muito de conhecer o Chocolate Gritty, da Montale Paris. É muito legal, tá? Vamos então para o próximo. Pergunta número 15. Um perfume que você gosta de usar em dias e noites frias? Ó, eu escolhi um perfume aqui que eu gostei dele. Ele é realmente um perfume para usar, eu acho, mesmo em dias frias. Eu falo, se eu tiver que utilizar esse perfume de dias frias, eu acho que eu vou vomitar. Ele é o Pee, um perfume muito elegante, um perfume muito bom. Quem gosta de baunilha, esse perfume é muito maneiro mesmo, tá? Muito maneiro. Pode comprar. Eu sempre ficava meio, digamos, nem que ofendido. Quando eu comprava um perfume, as mulheres falavam, ah, compartilhável, né? E o perfume é vendido com masculino, por exemplo, Blue Sugar, Blue Sugar, ou Flor do Mar, ou Masculine, né? Ah, compartilhável, compartilhável. Eu ficava meio, sei lá, ficava, pô, essas mulheres têm tantos perfumes para utilizar, aí eu não posso lançar um perfume masculino um pouquinho mais adocicado, que compartilhável, compartilhável. Eu ainda ficava meio, não é bem a palavra assim, é, chateado, não, mas eu ficava enciumado, vamos dizer. Falei, poxa, deixa o perfume você meu, né? mas eu escutei muito com que o P é compartilhável, embora ele é vendido com masculino, eu tenho que, esse aqui eu tenho que concordar para vocês. Esse perfume realmente, ele é compartilhável mesmo, ele é homem ou mulher, pode utilizá-lo, é, ele é um perfume muito elegante, muito legal, se você gosta de baunilha, ele tem um toque bastante legal de baunilha, amêndoas, tem um açúcar aqui dentro, é um perfume muito bom, mas eu só usarei ele em dias e noites frias mesmo, porque senão, tenho certeza, porque se ele não desandar em mim, eu vou ficar com nojo dele, tá? é, eu gosto muito, quem tiver dúvida sobre eles, sobre esse perfume, pode perguntar o que eu falo para vocês, tá? E se vocês comprarem, e não gostarem dele, não se preocupe, Thaís Heitor, ela compra desapego desse perfume, porque eu sei que ela adora esse perfume, é ela que fez, a minha cabeça mesmo, para comprar esse perfume aí, com esses vídeos dela, tá? Então vamos para o próximo aqui, um perfume que você gosta de usar em dias e noites quentes, gente, é, geralmente eu gostei muito de perfumes aquáticos, perfumes que, é, mais para dia, essas coisas assim, né? Até que eu conheci o D'Antonio Bandeiras e tal, que eu achei legal o preço dele, tudo, mas eu gosto, eu gosto de perfumes fortes, eu gosto de coisas marcantes, e, eu pesquisei, eu falei, pô, esse perfume foi marcante para utilizar, que seja bom para utilizar de dia e noite quente, e que eu não mate as pessoas, ele tem uma fixação monstra, uma coisa boa, e até que me apareceu esse aqui, Versace Eros, eu pesquisei ele, ele é um perfume sim, bom para utilizar em dias e noites quentes, mas cuidado, não, assim, exagerar nele, porque ele é, ele é forte, eu acho que o que deixa ele bastante, sei lá, clima de, quente, eu acho que deve ser, eu acho que deve ser, o, ele parece um pouquinho mentolado, se vocês falam que ele é sintético, eu não ligo para isso não, ele é um pouco sintético sim, mas eu não ligo, mas eu gosto da baunilha dele, eu sou fã de baunilha em cheiros, não gosto de baunilha para comer, mas em cheiros acho bom, esse perfume é um cheiro muito bom, gente, eu usei ele ontem, eu passei ele oito da manhã, lá para dez horas da noite, aí eu não precisava nem encostar, assim na pele, ele não estava rente a pele, ele estava assim ó, eu podia fazer assim ó, quando eu balançava o braço, ele estava presente, então esse é um perfume bom, só que eu, no verão, em dias bem quentes mesmo, eu utilizaria ele, mas também eu tomaria cuidado um pouco, para eu não ofender, não é que ele iria desandar, mas para ele não ofender o olfato alheio, ele é bem forte, então se você gosta de perfume forte, não é chegado muito aquático, essas coisas assim, perfume de dias quentes, dois quentes, esse perfume é muito bom, recomendo, vamos para o próximo, você usa perfumes para dormir? Sim, eu uso perfumes para dormir, quais prefere? Eu, sei lá, ontem mesmo eu dormi com pique, eu pego, eu estou com vontade de sentir um cheiro de um perfume, alguma coisa assim, eu durmo, eu não importo, mas ultimamente, o perfume que eu mais tenho utilizado, para dormir, é o Jupe, porque o Jupe, porque esse perfume, ele não casou com a minha pele, eu quis esse perfume durante tantos anos da minha vida, e quando eu obtive esse perfume, esse perfume, ele desandou na minha pele, ele pode ser dia frio, sei lá, dia quente, eu tenho que consultar um dermatologista, não sei, alguma coisa acontecendo, mas, esse perfume aqui, não casou com a minha pele não, e, teórico, eu acho que, talvez eu não devo estar com problema não, porque o que eu vejo, desapegos desse perfume, eu não tenho nem coragem de fazer desapegos desse perfume, porque, falei, eu acho que não tem ninguém que vai comprar os meus desapegos dele, tá, meu pai tá doido, para ser presenteado, com ele, mas eu falei assim, vou usar ele, pelo menos para dormir um pouco, porque é melhor estar com cheiro de Jupe, desandado no corpo, do que estar com cheiro de fedor, de suor, né, um fedor de suor, e, então, agora, a 18ª e última pergunta, ela é, qual é o perfume que te surpreende? Ou seja, aquele cheiro, que cada vez que você, é, usa, te traz uma sensação de surpresa, você é tão interessante e gostoso, gente, esse aí, eu não tive nenhum problema, para escolher, inclusive, eu segurei, ele, para não falar dele mais, em outras perguntas, eu falei assim, não, esse perfume tem que ficar para o Grand Finale, então, ele vai ficar para o Grand Finale aqui, ele é o Amen, por quê? Eu senti o cheiro desse perfume, há uns anos e anos atrás, e eu confesso para vocês, que eu não gostei dele, eu senti que ele tinha um cheiro de mijo de gato, e eu falava para todo mundo, não falava aí mesmo, porque, esse perfume tem cheiro de mijo de gato, você está ficando doido, você tem que, essa é o fofo, está prejudicado de alguma coisa, e tantas pessoas falarem dele, falarem dele, eu falava mesmo, quando experimentei, depois de um perfume tão bom, pena que não é cheiro de mijo de gato, só que eu peguei a folhinha, senti o cheiro na folhinha, e depois, como gostei, eu joguei ela fora, não fiquei com ele, mas eu sabia que ele tinha um fundo muito gostoso, aí, todo mundo falando, eu falava assim, uma coisa, eu vou comprar esse perfume, eu não vou comprar ele às cegas, porque eu já experimentei, se ele tiver mijo de gato, eu sei que esse mijo de gato, não vai durar muito tempo, ele vai ter a projeção dele, ele vai mudar aí, então vamos lá, e quando eu comprei esse perfume, com esse perreiro na minha pele, pela primeira vez na vida, na primeira vez na vida, na pele, tá gente, realmente, esse tema de pele, ele dá uma reação química, sei lá, diferente, com um papelzinho, de você ver cheiros no papelzinho, e gente, ele não tinha cheiro de mijo de gato, eu fiquei assim, revoltado na hora, imagina como que eu deixei esse perfume, passando tantos anos da minha vida, longe de mim, por causa daquele cheiro, e eu vi que era um cheirinho de mel, entendeu, um cheirinho de mel, mas não sei, bateu naquela folhinha, alguma coisa aconteceu, e esse perfume aqui, gente, ele é tão maravilhoso, ele me surpreende tanto, que cada vez que eu utilizo ele, eu sinto um novo cheiro, é como se ele estivesse evoluindo, cada vez mais que eu passo, ele vai evoluindo, porque ele tem muitas notas, e parece que eu vou conhecendo novos cheiros, que eu tenho dentro dele, que eu não sabia que existia, esse perfume eu passo, eu fico cheirando, e eu geralmente, quando eu compro o perfume que eu passo, não gosto de ficar cheirando, porque eu não ingeo do perfume, mas esse aqui, eu não, eu não canso, eu não canso de, ai, eu não canso, olha, eu não consigo utilizar esse perfume, eu já fiz um teste, eu peguei ele, um dia, eu fui, tava um dia de muito calor, e queria saber se esse perfume, realmente, foi me surpreender, e, eu falei assim, eu vou dar uma borrifada nele só, assim, igual o dele aqui, e vou sair, ele tava um sol quente, se esse perfume desandar, né, porque geralmente, esses perfumes assim, igual o Le Mala, que eu falei, eles desandam, tal, ou o Jupe mesmo, desanda mesmo, até, sei lá, em clima de calor, falei, se esse perfume desandar, porque ele realmente, ele vai me surpreender mais, que eu já me surpreendeu, e gente, acredite, eu saí, andei em caminho no sol, de meio dia, pessoas passaram perto de mim, ninguém fez cara feia, ninguém torceu o nariz, ninguém fez nada, eu ainda, cheirava ele, ele tava exatamente o cheiro, legal, ele não tava desandando, ele tava com cheirinho, eu passava no sol, ele subia, às vezes, no meu nariz, não sei, eu sabia que ele tinha um cheiro melado, nojento, não, que alguns perfumes fazem, falei, gente, esse perfume realmente me surpreende mesmo, eu já não tinha dúvida, de que ele tá ali na tag, mas depois, essa aqui foi a prova de fogo dele, então esse perfume, eu utilizo ele em dias, até eu vou utilizar no verão, eu vou dar uma espirrada na minha mão, faço assim, faço assim, porque eu sei, que ele não vai desandar, eu sei que ele não vai desandar, eu tomo cuidado, porque ele é uma bomba, ele é igual, quando você espirra, ele é igual um meteoro de pernas mesmo, ele vem com força, com tudo, tá bom, e, sabe, ele você tem que tomar cuidado, pra não incomodar o olfato ali, então, como eu falei, do Eros, porque ele é muito forte, mas esse perfume realmente me surpreende, ele também me traz conforto, ele me traz tudo de bom, ele me traz coisas boas na memória, então, com certeza, Amen, by Thierry Mugler, Mugler, não sei como se fala, Thierry Mugler, Thierry, não sei como se fala, realmente me surpreende, tá, então, gente, esses aí foram, essa tag, né, a tag da Thierry Mugler, um perfume que te surpreende, falei os meus perfumes pra vocês, e eu queria falar pra todos, que, quem quiser, se ter guiado, se ter guiado, tá bom, mas eu gostaria de ter, que é uma pessoa especial, que eu, eu queria ver fazendo essa tag, porque eu acho, ela muito, engraçada, eu, com certeza, eu iria assistir, e eu iria repassar esse vídeo dela, porque ela é uma figura, é a Ro Silva, tá, minha amiga do Facebook, do grupo PA, né, PA, Perfumólatas Anonymous, lá no Facebook, é um grupo, é uma sociedade secreta, aquilo, só tem, doido, só maluco mesmo, que traja preta, com direito, a carteirinha de manicômio mesmo, tá, cada um mais louco, do que o outro lá, então, Ro, Ro Silva, você está, teiada, então, eu quero ver a sua tag, aí, um perfume, que te surpreende, tá, eu queria agradecer a todos, aí, e, um abraço, e, chega de ir, né, até a próxima, então, falou.